Fala galerinha tudo bem com vocês nem sabe na área novamente trazendo mais um vídeo para o canal mais um vídeo aqui de Infinity Magic Raid pessoal videozinho bem rápido eu tô postando agora tá até para trazer para vocês acabou de ser informado né as 22 e 13 né agora tô gravando as 22 e 44 horário internacional de Cuiabá é promo code na área pessoal então você já viu aqui na thumbnail tá nós temos um grupo promo code novo em homenagem ao próxima tá que é o player que criou o design das habilidades desse personagem tá que é o beiro de hoje então o personagem lendário né que estará disponível daqui a pouco né as duas e trinta da manhã horário de Brasília vai ter atualização no servidor e a nós teremos os novos heróis nova temática novo gvg be né então um novo novo conteúdo vou postar rapidinho o vídeo aqui tá então já vou passar para você aqui o a o promo code exatamente o nome do player então o promo code é aqui ó próxima tá com o oi no lugar do e você vai colocar um t-r-o-x-1-m-a tá está disponível tá então você faz resgate aqui e vai chegar aqui na sua sua bag adivinha meus queridos mil diamantes para você tava te ajudar para caramba então vale muito a pena então vim mais para trazer isso aqui ó promo code na área diamantes disponíveis então é isso pessoal videozinho bem rápido para você já antecipar isso para amanhã tá se você assistir esse vídeo agora já deixa o like já se inscreve no canal tá já manda aquele salve para gente aí fala de onde você está falando que eu vou comentar e mais uma vez eu peço se você ainda não é inscrito se inscreva deixa o like comente compartilhe com a galerinha tá chegando muita gente nova no canal eu fico muito feliz e honrado com isso tá e se você se considerar é a possibilidade de apoiar ainda mais nosso canal nós temos o botão seja membro você pode se inscrever como membro e pessoal não perca oportunidade de se tornar um membro do canal nós vamos fazer eventos muito muito interessantes ainda esse mês fica ligado a gente vai ter um sorteio só para membros tá eu já tô planejando aqui qual será o prêmio né que a gente vai fazer o sorteio tá já tô antecipando para vocês então fica ligado aí tá tem vários planos aí a partir de 4 99 para você apoiar o canal mensalmente tá então considere se isso não impactar na tua vida financeira se não for quebrar a firma tá considere fazer isso tá pessoal muito muito obrigado vídeozinho bem rápido para trazer promo code e é isso fica com deus até o próximo vídeo fui tchau 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 e aí tchau